O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar. Boa noite, galera. Começando mais um resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E olha, hoje é um dia muito especial, né? Porque vou entrevistar uma das maiores glórias da história do basquete brasileiro. Marcelinho, que prazer te ver aqui, que bom. Grande. Obrigado, obrigado. Obrigado a você pelo convite, uma introdução dessa, né? Eu garanti que eu não ia ficar nervoso hoje, que eu falo pra você sempre, né? Quando eu cruzo contigo, eu fico nervoso, começa a tremer. Porque não é fácil estar com o ídolo da sua infância, né? E eu ganhei alguns títulos no Flamengo porque eu acho que eu tentei seguir um pouquinho o meu ídolo, né? Não cheguei perto não, mas acho que deu certo. Chegou, chegou. Pô, cara, eu me espantei aqui. Eu pensei que você tinha começado no Flamengo, tinha dado lá. Lógico, começou na base. Mas o final teu é que foi no Flamengo, né? 11 anos, né? É. Incrível. Eu comecei categoria de base no Flamengo porque o meu irmão já jogava lá, meu irmão mais velho, Ricardo. E eu morava na Gávea, era muito perto. E aí eu comecei a jogar basquete. Criaram uma categoria, na época não tinha, o Mini, né? De 10 anos. Aí eu fiquei 10... Fiquei 4 anos no Flamengo. Aí como meu pai trabalhava no Fluminense, era mais fácil pra... Hoje como pai eu entendo. Não, ele era Flamengo. Ele era Flamengo. Eu falo pra ele, eu brinco com ele, eu falo, você foi Flamengo quando tinha que ser. Que aí fez os filhos ser Rubio Negro e agora é, depois ele virou Tricolor, né? Diz ele que virou Tricolor, mas lá no fundo não tem como. Lá no fundo não tem como, né? E aí depois você foi pra lá, né? Aí foi Fluminense. Na base também. Aí fiz o final da base no Fluminense. Aí comecei a rodar, aquela de querer evoluir como jogador. Aí joguei Tijuca, joguei no ginástico de Minas. É, mas eu falo, seu primeiro foi Tijuca, né? Tijuca. Você trabalhou lá com o Abobrão dirigível? Abobrão, desse nome eu não conheço não. Não, pô. Meu querido amigo Maciel, meu pato. Maciel era o presidente. Meu pato da rede lá do Barra Mar. Tem isso, é? Tem isso. Entendeu? É, ele era... Pra nós era o Abobrão dirigível. Grande presidente Paulo Maciel, grande abraço. Gente boa demais. Me desafiou, rapaz. Os caras lá me desafiavam, né? Aí tava errado. Baixinho. Jogava com o pé, eles me desafiavam. Aí apostou um almoço, né? E tal, numa churrascaria e tal. Aí eu falei, tá legal. Mas o quê? Vôlei? Vôlei. Escolhe sua dupla. Pô, ele não conseguia se mexer na guarda. Aí você pegou o adinho. Você pegou o adinho do vôlei. Não, não, não. Não peguei, não. Ele lá só pediu os caras da praia. Ah, tá. Aí ele escolheu um lá. Aí eu escolhi um outro que era o Vera. Porra, metemos de zero nele. Ganhei um almoço maravilhoso. Brincando que o almoço tava muito gostoso. Você não sabe como é bom ganhar uma aposta. Mas eu já fui lá prestigiar ele no Tijuca e tal. O cara, um bom presidente. Sim. Amigo, gente boa. Irrevelente, engraçado. E hoje tá fazendo o trabalho no CBC, né? Então a gente se encontrou. Eu fui lá uma vez dar uma palestra e ele tava por lá. Maciel, Maciel, grande abraço. Não, o CBC que é importante pra formação. Hoje eu acompanho a base por causa dos meus filhos. E tem muito campeonato com a verba do CBC, né? E é importante pra molecada jogar contra times de Minas, São Paulo. Esse intercâmbio é interessante. E aí você passou pelo Tijuca. Aí eu fui no Botafogo. No Botafogo foi onde, assim, o Campeonato Nacional foi onde eu comecei a ter uma exposição maior. Eu já estava na seleção principal. A minha primeira seleção principal eu fui porque... Sabe quando o garoto é convidado pra completar o treino? Sei, sei. E aí os caras machucaram da minha posição e eu acabei indo. O meu primeiro Mundial em 98 eu não tinha condição de estar ali, assim. Eu não era pra estar ali. A verdade é essa. Só que ali foi um choque pra mim de realidade. Eu falei assim, cara, eu tô muito longe da onde eu quero chegar. Foi pra ser acostumado, né? É. Foi pra ser acostumado. Por isso que é interessante a molecada já ter esse contato, né? É. É a experiência de você viver ou vivenciar a competição... Mais alto nível. Mais alto nível. É que quem tá dirigindo tem que acreditar nisso, né? Sim. Foi o que aconteceu com o Ronaldo, né? Sim. Em 94, né? Sim. Praticamente ele tava lá. Já tinha se destacado um pouquinho, mas praticamente não foi usando, né? É. Entendeu? Nas outras... Nas outras duas ele tava... Exatamente. Já tava voando lá, né? Eu tive a esperança de ir em 74. Sim. Quando tava jogando, começamos o Campeonato Brasileiro, destacando e tal. Mas aí, aquele negócio, já tem lá os preferidos, até os caras... Difícil. Tem alguns que arriscam, né? Outros não. Então, vamos lá. Cada um segue a sua vida, né? É. E você também depois fez uma carreira de exterior, diversos países, né? Espanha, Itália... Lituânia. Lituânia é quando eu fui jogar lá com o Fenerbahçe, né? Na Turquia. Pô, essa história, cara. A galera não sabe ainda, eu acho, mas... Eu sempre... Pô, você é o meu ídolo, como é de muitas pessoas, né? E eu sempre tive essa vontade de te conhecer. E aí, quando eu tava jogando na Lituânia, a gente foi jogar na Turquia e você tava de técnico lá no Fenerbahçe. É. E eu falei com o Sam, que é meu assessor, eu falei, cara... Não sei se foi ele que falou, cara, agora é a hora. Eu falei, pô, então agora é a hora. Aí eu já tava assim, mas aí acabou, em cima da hora não deu certo, alguma coisa aconteceu, mas... Foi. A gente foi cruzar a primeira vez. Aí você vê como é que são as coisas. Pô, eu direto no Flamengo, você volta e meia no Flamengo, mas a gente nunca tinha cruzado ali. A gente foi cruzar num treino do seu neto de futebol e do meu filho, aqui na Barra. Lá no... Cara, eu tremia. Foi? No Barcelona. No Barcelona. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha quem tá ali. Aí ela, é o Zico. Vai lá falar com ele. Eu falei, não, pô, como é que eu vou lá falar com ele? Como assim? Não é assim, vai lá falar com ele, pô. É o Zico, pô. Aí eu, pô, você nem lembra disso. Eu cheguei cheio de vergonha, tremendo. Não lembro, como não lembro. A gente começando lá. Pô, acho que eu nem falei direito. Falei, pô, você me deu um abraço. Você tinha mandado uma mensagem pra gente, que tinha rolado, eu acho que um pouco antes da final da NBB, e aí a assessoria do basquete, você gravou um vídeo incentivando a gente e tal. Foi, foi, foi. Aí eu fui agradecer, pô. Um dos títulos que vocês ganharam, né? É. Porque foram cinco, né? Comigo cinco. Hoje já tem sete. E, por exemplo, a tua experiência na Itália. Aprendeu italiano? Pouquinho, muito pouco. Comer, tomou lá um bom vinho. Ah, um vinho, sim. É, e uma boa, uma boa pasta, como eles dizem lá, né? É, lá eu... Mudou, mudou sua alimentação? Não, lá eu aprendi a valorizar aquele, o momento de sentar a mesa pra comer. Porque antes era sempre na correria, senta, come, vai embora, e eles respeitam esse momento. Muito, né? Muito, muito. Então, assim, eu acho que a cultura que você ganha, né? É lógico que a gente fala, eu fui pra lá com o intuito de melhorar como atleta. Sim. Porque eu senti que no Brasil eu tava num nível muito legal já, entre os melhores. Eu falei, cara, eu quero ir pra Europa, eu quero continuar desenvolvendo. E você acaba que desenvolve o outro lado também, né? Você já tava casado? Já estava casado. Já estava casado? Com a Renata, sim. É. E outra coisa, lá no time de basquete, aí seria igual assim no futebol, de quando vocês sentam na mesa, o capitão tá, vocês só podem comer depois que o capitão começa a comer, e quando sai, só pode sair depois que o capitão levanta? Não, não tinha isso, não. Não tinha, não? Não, não. Tinha, sim, uma questão de sentar todo mundo, esperar todo mundo sentar pra começar a comer. A gente, mesmo jogando em casa, nos dias dos jogos, a gente ia comer num restaurante, muito bom, no centro lá de Rimini. Mas não tinha essa... Davam, deixavam tomar um vinhozinho, uma taça de vinho no dia do jogo? Isso, não. Não? Não, só quando assim, a gente tá jogando fora, e aí depois do jogo, aí podia. Aí depois do jogo podia. Porque no futebol, os nossos jogos, olha, não é mal, os caras gostam mesmo. Não. Sim. Na época do frio, porque às vezes o jogo era duas horas da tarde, você comia dez horas da manhã e tal, aí o cara te acordava sete horas da manhã pra poder... Tomar café pra você almoçar às dez da manhã. Aí na época do frio, eles deixavam tomar uma tacinha de vinho. É, mas faz bem, né? Eu falei pro treinador, eu falei, pô, cara, eu acordo no jogo lá no Maracanã, eu acordo no meio-dia, eu jogo às cinco, não dá pra eu dormir não, ficar assim, tomar café e tal, e acordar lá pras onze horas. Deixa, quer ver o quê? Eu tá bem alimentado ou fazer gol lá? Aí ele me deu uma ajuda. Escolha fácil, né? Escolha fácil. Aí ele falou assim, não, eu tava com os jogadores, aí eu falo com os jogadores, eu falo com eles, tem problema de eu não ir lá nessa hora, dez horas, deixar eu dormir mais um pouco, os caras, não, pode ir, tudo bem. Sim. Mas tinha isso, né? A questão de você, o capitão sentava, chegava todo mundo, e aí só podia começar com medo, depois que o capitão, aí só podia levantar depois que o capitão levantava. Tinha isso. Qual era a cidade que você tava? Na Itália, em Rimini. É, perto da praia, né? É praia, é uma cidade assim, é como se fosse aqui pra galera do Rio, é como se fosse um Búzios. Então é um lugar bonito, mas no inverno fica vazio, né? É, era... Pô, vamos fazer uma visita lá, alinhando e tal. Quando nós passamos pra lá, tudo fechado, tudo escuro. Eu falei, pô, é uma cidade fantasma, né? É, só funciona no verão mesmo, né? E é uma maravilha também, então, né? Pô, o hotel que eu morei, cara, é na beira da praia, só que, cara, não tinha praia pra ir, neve, pô, água gelada. Aí na hora que começou a esquentar eu vim embora, e aí depois eu vejo só foto do verão deles, pô, lotada pra... Ó, se eu fiz, né? É, mas pô, e o basquete lá, o basquete lá é bom, né? Bom, bom. É um dos melhores da Europa também, né? A liga italiana é muito forte, depois eu fui pra Espanha e eu sempre fui como estrangeiro pra lá, não tenho passaporte, né? E aí eu competia com os americanos, e isso eu acho que me trouxe uma... Eu sempre fui um cara muito sério jogando, assim, treinando, me preparava, me dedicava... Muito profissional, né? Muito profissional, mas lá eu sentia realmente uma possibilidade do cara falar assim, cara, não, vou trazer um americano da universidade tal, ou sei lá, sabe? Era uma competição muito dura, e isso eu acho que foi bom pra mim, pra sequência da minha carreira. É, e uma rivalidade Barça e Real, como é no futebol, né? É, não, lá é pesado. Né? É, tem muito time, né? Mas é mais Barça e Real mesmo. É, igual no futebol também, né? É. O time do Real Madrid era maravilhoso também, né? Era do basquete, né? Não, hoje aí tá... Os dois, né? Tão brigando, né? Tão brigando. Eu tive na Grécia, a Grécia, o time que eu fui lá, o Olimpiakos também, era muito forte, o Fenerbahçe era forte. Não, o Olimpiakos e Paratiná, que na Grécia, é uma rivalidade incrível, né? É uma rivalidade, é. O time da Rússia, eu fui, o CSKA. CSKA. Também era... Também. Era ótimo. A Lituânia de vocês era boa. Não, o Zalgres, o Zalgres é muito forte. Quando eu joguei na Lituânia, e eu, pô, cresci aqui, eu sei o que é a rivalidade de clubes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, isso aqui. Eu cheguei no Zalgres, eu falei, cara, dentro da Lituânia tem uma rivalidade com o Letúbo Gitas, que é o time da capital, mas não é a mesma coisa. Já era forte dentro da Lituânia. A gente chegou pra jogar um jogo na Rússia, contra o CSKA, cara, o clima era Flamengo e Vasco. Eles chegavam no ginásio uma hora e meia antes do jogo pra bater bola, já tá a torcida pulando, lotado. Eu falei, cara, erramos o horário. E nos Estados Unidos, NBA? NBA não foi pra mim. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei lá, uma época eu cheguei a jogar Summer League, cheguei a fazer um treinamento com o Cleveland, onde eu saí de uma Copa América em 2005, eu fui eleito o melhor jogador da Copa América, a gente ganhou, aí eu fui direto pra Cleveland pra treinar, na época o Anderson Varejão tava lá, o Lebron James, o técnico era o Mike Brown. Só que eu tinha contrato no Brasil. E antes de eu ir pra lá, eu falei, cara, eu já tinha pensado que tinha acabado as minhas chances de NBA, eu já tava aí com 30 anos. E aí eu falei, cara, eu vou, mas assim, eu vou pra ficar lá uma semana pra quê? Vocês vão me oferecer um contrato, se eu for bem... Porque eu tinha jogado já a Copa América, tinha sido o melhor jogador, não fez muito sentido na minha cabeça. Eu falei, cara, mas era um sonho que eu tinha. Falei, eu vou. Aí eu cheguei, treinei uma semana, aí o Mike Brown me chamou e falou, cara, você quer voltar pra jogar pré-temporada com a gente? Só que eu tinha contrato no Brasil e eu falei, cara, você pode me oferecer um contrato? Aí ele falou que não, aí eu não voltei. Vem cá, e você que adora futebol, né? Então a gente tá aí no Brasileiro. Sim. Nosso rival deu uma... Voando. Tá voando, atropelando todo mundo. Mas, é, ganhou o primeiro turno e tal, mas é muita coisa ainda, né? Futebol brasileiro é muito traiçoeiro. Com certeza. Então eu vou querer saber de você, você que acompanha, quem são aí os quatro que podem chegar na Libertadores, tá? Mas não responde agora não, a gente vai pro intervalo. Pô, vai pensar, né? Tem que pensar bastante, que é difícil, hein? Um eu já sei, agora os outros três vão pensar. Legal. Então depois a gente agradece a nossa PixiBet, que tá sempre confiando na gente. Então é isso. A gente tá aqui hoje com essa fera do basquete e deixamos a pergunta pra ele. Bebeu uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Resenha do Galinho na Jovem Pan News. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet. Essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. Estamos de volta com o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. Vamos fugir da pergunta não. Não, é. Eu já pensei aqui no intervalo. Eu sou um cara muito otimista. O Botafogo tá muito na frente, mas eu ainda acho que o Flamengo vai conseguir dar a volta por cima. Então é pra botar na ordem os quatro? Não, não. Ah, então eu já tava lembrando que precisava ter me complicado. Não compliquei, então. Flamengo virar é difícil, hein? Doze pontos. É, complicado. Complicado. O Botafogo tá chegando certinho, mas vamos lá. Muito bem. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Grêmio. É. Tá bom? É, tá bom. Tá ótimo. Bom palpite? Bom palpite. Bom palpite. Então beleza. Você falou que tá bom, tá bom. O Grêmio, pela primeira vez, Renato Gaúcho vai estar pensando só no campeonato brasileiro. Sim. O Flamengo tem plantel e o Palmeiras também tem plantel. Então são bons times, né? São bons times. São Paulo tá correndo por fora aí, né? São Paulo corre por fora. Contratando jogador bom. É o seguinte, os times também estão dando um pouquinho de chance de perder pontos em casa que faz uma diferença. Sim. Essa diferença toda que o Botafogo tá tendo é que o Botafogo ganhou todas em casa. Sim. E os clássicos também ele ganhou fora, né? É. Ganhou o Grêmio fora e ganhou o Palmeiras. O Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo. É. Né? Porque apesar de ter... Foi no Maracanã, mas foi fora, né? Mas é o que você falou, eu também não vou torcer contra ninguém. Eu acho que o esporte é isso, é mérito. Você vai lá, jogou bem, ganhou. Claro, jogou bem. Só que o que eu vejo a campanha do Botafogo até agora é que eles não tiveram um momento ruim. E é difícil você ter um campeonato tão equilibrado e tão longo sem um momento ruim. É. Vamos ver como o Botafogo vai passar quando esse momento ruim chegar, né? É. Se chegar, né? Será? Será que não vai chegar? Estava vendo aqui a primeira ficha, vou te dizer, os times que ele jogou e tal. Agora, a última, as duas últimas, não deu mais. Campeão em Copa Intercontinental, Liga das Américas, campeão da Liga Sul-Americana, vice-campeão sul-americana, heptacampeão brasileiro, campeão da Copa da Lituânia, campeão na Lituânia, é, um deca campeão carioca, um deca, eu nunca ouvi essa palavra, deve ser, um deca deve ser o onze, né? Isso. Ó, campeão mineiro, campeão internacional de atacar, campeão da Liga B, campeão de não sei quem é mais lá. Liga B foi Tijuca. Tijuca, né? Ah, Marcelo, ele foi campeão com o Tijuquinha, aí, tá vendo? Joguei muito futsal lá, que é o jogo do Blanco da Sadef. Aqui, títulos pela seleção, jogou a Olimpíada de Londres, Copa do Mundo 2014, tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, é o único, né? Eu acho. De basquete, sim. Acho que você é o único tricampeão, né? Bicampeão da Copa América, bicampeão sul-americano e tal, pré-olímpico, jogou o que? Cinco mundiais, não foi? Cinco. Cinco mundiais. E agora, será que a seleção continua participando dos mundiais? Andou um tempo aí que tava meio complicado. Mas é aí, vamos falar aí do nosso basquete brasileiro, como é que tá, NBB começou quando? Existe hoje uma questão que a confederação rompeu com o NBB. Então a confederação vai fazer o campeonato dela e o NBB vai ter o seu campeonato. Você já teve algum convite pra participar dessa parte de direção? Não. Ou de clube? Não. Gostaria ou não? Hoje eu tô bem. Tá com mais disponibilidade hoje? É, eu como comentarista, eu acho que eu continuo no meio do basquete. Eu tenho um projeto social também que eu me sinto produzindo assim, né? Retribuindo o que o basquete me deu, me ensinou. É lógico que a parte da quadra... Até uma pergunta que eu faço pra você. Depois que você para, tem uma hora que faz uma falta aquele lado da competição. E agora eu tô começando a sentir isso. Porque quando eu vou comentar um jogo, não tem a competição de, caraca, eu vou chegar lá e eu quero fazer o meu melhor. Mas, sabe, não é... Não vou ganhar ou perder. E isso a gente foi criado assim, né? Você sentiu falta disso também? Eu senti falta do treinamento. Eu sempre gostei muito de treinar. Eu senti a falta de ir lá pro clube... E eu resolvi parar de jogar quando eu parei de ter satisfação no treinamento. Porque eu não podia fazer mais aquilo que eu gostava. Né? É lógico, eu tinha treinamento. Tipo, subir em vista chinesa, não dá. Sim. Subir arquibancada, lá, não dá. Agora, fazer ginástica, fazer exercício, circuito e treino. Tudo que era feito no campo, seja físico ou com bola, eu gostava. Agora, saiu dali do habitat e não era comigo mesmo. Então, eu senti falta disso. Comecei a me machucar muito. Falei, pô, eu não posso vir aqui. Eu vou vir aqui treinar pra entrar pra uma sala de musculação. Ficar lá, lá, lá. Aí eu comecei a pensar em parar de jogar por causa disso. Não, eu acho que tem o sentimento do dever cumprido também. Você fez tudo o que tinha do máximo que você podia fazer. E aí você vira as costas e pronto, tá? É, acabou, né? Acabou, acabou, né? A NBA, já, ela sempre teve abertura pra estrangeiro? Ou teve um ano, por exemplo, na Itália, 82, 82, abriu pra estrangeiro? A NBA, antes tinha estrangeiro também? Não. No melhor não que ela, quando que foi, houve essa abertura? Teve um momento, né? Eu acho que são etapas que a gente pode falar da evolução da NBA. A globalização geral, mas o basquete acompanhou com o Michael Jordan, por exemplo. Não sei se você chegou a ver o especial do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Do Jordan, do Jordan. A chegada do Cucote no Chicago, ela é um pouco questionada. E o Cucote já era um craque no basquete FIBA. Esse é verdade, eu tô lembrando agora. E ele ali, ele não era, assim, não era tido como um reforço pro time. Os caras falaram assim, não, vamos ver que esse cara é de verdade mesmo e tal. E o cara provou que era, né? Mas, assim, antes disso, você pega o Divac no Lakers, você pega o Petrovic, né? O falecido Petrovic. Eles não tinham, o Divac até tinha, mas o Petrovic era um cracaço de bola. Jogava com os caras na Europa, fazia 40, 50 pontos por jogo. Chegava lá, o cara não jogava. E o Divac falava assim, cara, como é que esse cara não tá jogando, cara? Bota ele pra jogar, pelo amor de Deus. E você falou aí do Petrovic lá, falando do Pet, lembrando do Flamengo. Aqui, tem aqui, que você é o cara de maior pontuação, né? Na história da NBB, né? Fez 63 pontos. 63 pontos. É. Eu brinco que eu peguei o aro distraído esse dia. É. O aro tava ali, a bola ia caindo. Com certeza teve dia assim, de você falar assim, dá tudo certo. Dá tudo certo. Parece que a bola bate no ar e volta pra você, sabe? Aí eu não falo só de fazer o gol, tá? Não é, fluiu o jogo, né? Eu falava do jogo, das jogadas todas que eu fazia. E esse jogo foi um fla-flu. Aqui a torcida do Fluminense me chamou de bichado. E aí eu mandei um telefone vermelho lá pra cima. Falei, aí, mestre, hoje você tem que me ajudar um pouquinho também. Tudo que eu fazia dava certo. Tudo, tudo. Eu passo de calcanhar, passo de bicicleta, de dental, drible, balãozinho, caneta, tudo. Tudo deu certo. Além dos gols, né? Então, nesse dia foi... Tive que pedir uma ajuda. Mas você falar de um dia só é humildade, né? Pelo amor de Deus. É, mas é que você sente que naquele dia, se tu errou dois passos, três, foi muita coisa. Tudo aconteceu como você tinha planejado. Como aparecia a oportunidade, entendeu? Eu lembro, eu garoto, cara, fui ver um jogo na Gávea. Na Gávea, no estádio da Gávea. Acho que era Flamengo e Nova Cidade. Nova Cidade, é. Você pegou, matou uma bola no peito e deu um passe de bicicleta. Eu nunca vou esquecer daquilo. O Zinho fez o gol, levou e fez o gol. Eu não lembro do gol, mas eu lembro do passe. Matou no peito e deu um passe de bicicleta. Eu falei assim, cara, como é que pode isso, cara? Era muito diferente. Mas diga uma coisa, você... Pô, quantos anos você tem de basquete? Cara, eu comecei a jogar com 10 anos. Eu tô com 48. Eu parei com 43. Você lembra de começar a ver basquete? Ver, jogo, conhecer, membro, conhecer... Cara, desde que eu nasci. Porque o meu pai foi jogador, meu tio foi medalhista olímpico, Sérgio Macarrão. Então, assim, eu lembro como os meus filhos lembram. Engateando, intervalo do jogo. Eu não lembro muito dos jogos, porque eu era muito pequeno. Eu tava mais preocupado com intervalo do que com o jogo em si. De pegar a bola e brincar e tal. De tudo que você viu. Quem foi o melhor do mundo e quem foi o melhor do Brasil? Melhor do mundo... Você tem como falar? Tem. Melhor do mundo eu coloco dois. Michael Jordan e Lebron James. É muito difícil eu achar um jogador... Cinco melhores, pronto. Do mundo? É. Do mundo? Cinco melhores, é. Pô, aí eu vou ter que pensar um pouco. Mas vamos lá. Ah. Jordan, Lebron, Karim é do Jabá. Esse eu não lembro muito, não. Karim era do Gancho. Do Gancho, é. Do Lucas. Que óculos. Jogava muito a bola. De nome sim, esse aí. Porra, esse aí era fera. É. Magic Johnson, meu ídolo de infância. Esse que tá aí, esse... Eu vou botar o Bill Russell. Dois de três. Eu vou botar o Bill Russell. Onze títulos. Era uma outra época de basquete, mas a comparação que eu gosto de fazer é o cara ser dominante. Mas cada um é dominante na sua época com que ele era apresentado, né? O cara ganhou onze anéis, pô. Ah. Esse cara tem que estar no top cinco, né? Tem que estar, lógico. É. Então eu vou botar o Bill Russell. Deve ter sido o que ganha, talvez, mais anéis, não. Sim. E no Brasil, o melhor jogador pra mim é o Oscar. Oscar, dois cinco. E os cinco. Ah, aí a gente tem que voltar. Tem que voltar. Vlamir, Amauri. Pô, aí. É. Eu colocaria Vlamir, Amauri. Eu cheguei a ver. É... Oscar. Mas eu não sei. Aí traz mais pra agora, né? Ah. Aí eu vou botar... Marcelinho. Não, eu vou botar o Thiago e o Nenê. Ah. O Thiago, Splitter e o Nenê. É. Bota esses cinco. Uma beleza. Bom time, hein? É, bom time. Podia botar o Anderson, o Leandrinho. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? É. Mas eu vou ficar com esses... Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nunca tinha parado pra pensar nisso aí. Ah, então. Sempre tem a primeira vez, né? Pô, os caras não perguntam. Lugar melhor que esse não dá, né? Ah, é legal. Mas a melhor seleção que você viu? Ah, o Dream Team, né? Dream Team. É. Demais, né? Barcelona 92, aquilo ali é pra ver, rever aquela seleção. É o que a gente tava falando, a distância era muito grande. Então, não só eles eram muito bons jogadores, como o resto do mundo respeitava muito. Não entrava ali numa... Vou ganhar dos caras. Entrava, você via no intervalo dos jogos que era tirando foto, pedindo autógrafo. Era. Porque era uma distância muito grande ainda, né? Eu gostava de ver basquete jogar. Eu fui ver... Eu era criança, fui ver... Ah, peguei aquele time do Marquinho. Sim, Marquê Abidala. Do... É... A Dilson. A Dilson. Né? O Biratã. Gilson tava? O Biratã. O Biratã. O Biratã, né? Sim. Então, eu vi muitos jogos da... O Algodão é mais antigo. O Algodão é mais antigo. Podia entrar também nessa lista aí. O Algodão eu fui na escola dele lá. E no Flamengo, pra gente encerrar aqui... Melhor time? É. Fica falando aí do Flamengo, enquanto eu vou assinar essa camisa aqui pra você. Mas, na verdade, o Flamengo ali, quando eu cheguei em 2007, era um momento de reconstrução. Então, os primeiros times foram times competitivos, mas eu não colocaria como os melhores times da história do Flamengo. O time de 2014 já era um outro momento, né? A gente tinha jogadores brasileiros de altíssimo nível. Marquinhos, eu, Olivinha, Felício, Gegê. E tinha estrangeiros. Herman, né? Que foi campeão olímpico. Lá pro Vítula, que tava começando a construir uma carreira que é super vitoriosa. Jogou NBA, joga no Barcelona, jogou Real Madrid. É um time... É o que foi dirigido pelo Neto. É, dirigido pelo Neto, Falcão, Falcão, preparador físico. Vou chamar ele, falei, né, Neto, vai pra cá fazer o time do basquete pra gente enfrentar esses velhos daqui, cara? Não, não dá. Eu jogo por vocês. Não dá. Não dá. Eu já vi vocês jogando. Cara... Você olha assim, atentado, você fala, não dá, né? Pô, os caras, pô, tão mais velhos, não vão... Só a bola que corre. Nada, que isso. Bota o moleque correndo atrás e vocês só assim. Mas, pô, eu vou jogar pelo time de vocês, cara. Ah, não, então a gente não perde. É, não vem com essa história, não. Pegar os velhinhos daqui do time e dar um coro neles. Pô, o que tá em melhor condição sou eu, seis cirurgias e uma prótese. É sério? Pra todos os outros. Mas quem tá jogando? A Adilha tá jogando aí? Não, não, não. Ah, é, galera? Ele que joga aqui é o Júnior. Meu camarada, obrigado. Pô, ainda vou ganhar um presente. Pô, vai ganhar um presente bonito aqui. Mais um, né? Que tá aqui já é um presente. Aí. Porra, obrigado. Ah. Posso ir no Maracanã com ela? Pode, não vai esquecer. Tem um preto vermelho aqui, né? É, aí não tem como, né? Nem sei que dê um pouquinho. Aí é a essência, né? Sempre um prazer. Obrigado, um prazer. Se eu fiquei um pouco nervoso, você entende que não tem jeito. Não, ficou não. Não, contigo eu fico. Tranquilo. Bom demais estar aqui. Um abraço todo lá pra família. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse papo aqui maravilhoso, com esse campeoníssimo. E a sorte de ser meu amigo, que é o Marcelinho dos Grandes do Basquete Brasileiro. Um abraço aí pra todos vocês, tá? Então, Resenha do Galinho se despede aqui e muito honrado de receber essa fera aqui do basquete, que é um dos grandes esportes aqui do nosso país. Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News, toda quinta-feira, 10h30 da noite. Até a próxima. Um grande abraço. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar.